Deus tem falado com você através de sonho, ele tem te dado sonhos proféticos e ele vai continuar se comunicando com você através dos sonhos. Então preste bastante atenção nos seus sonhos, porque é uma comunicação que está vindo para Deus poder te orientar e mostrar para você o que está acontecendo. Ele vai se comunicar com você através dos sonhos e ele vai te dar discernimento daquilo que você está sonhando. Tem sonhos que são difíceis de serem interpretados, mas ele vai te dar todo o discernimento daquilo que você está sonhando, para que você venha a entender que Deus não perdeu o controle da sua história, para você entender o que você tem que fazer, para você entender os perigos que você está correndo, os riscos que você está correndo. Deus mostra tudo, ele fala tudo, mas ele estará com você o tempo todo, cuidando de você nos mínimos detalhes. Então preste bastante atenção nos seus sonhos, ele vai fazer você lembrar dos sonhos. E você vai saber que todo esse sonho que você está tendo vem de Deus, ele vai se comunicar com você. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.